Passamos aqui na Avenida de Canal, ouvimos reclamações das pessoas de alguns buracos que impedem o trânsito. Observe aqui nas imagens. Eu vou chegar aqui mais próximo para você observar a situação. Esses daqui são menores, tem maiores ainda. Esses daqui são buracos pequenos que mesmo assim está dificultando a passagem dos veículos. Eu vou se aproximar aqui, aproximar mais aqui para você observar a situação. Olha o tamanho, olha aí os ônibus aí passando. Aqui fica próximo o posto de gasolina, aqui ao lado do transbordo. Aqui é centro da cidade. Você vê a situação que está aqui em Feira de Santana. Isso aqui é Feira de Santana, é Avenida Feira de Canal. Olha aí a situação que se encontra. Até as pessoas atravessam tranquilamente porque os veículos passam com dificuldade. Observe aí o tamanho desses buracos. Olha aí. O tamanho dos buracos dá até para a pessoa tomar até banho dentro. Olha aí a situação. Olha o tamanho desses buracos. Reclamando ali. Olha a situação caótica. Olha isso. Olha o tamanho desse buraco. Olha aí. Olha a dificuldade. Rapaz, o que é isso? O centro de Feira de Santana. Você vê como está a situação. Imagine como está os bairros. Se o centro de Feira de Santana está assim, como é que está os bairros. Olha só a dificuldade desses veículos atravessaram. Olha isso. Rapaz, olha aí. De outro ângulo aí para vocês observarem. Aí não tem amortecedor que aguente. Além dos buracos, tem animais soltos também no centro da cidade. Tempo de causar um acidente, né? Na avenida. Esse animal aqui, vocês podem observar que esse animal está mantando. Eu acho que já foi de algum tipo de acidente aí. Olha só. Mais outro animal aqui, ó. Vocês vão ver. Você observa e imagina um animal desse atravessando uma avenida dessa, né? Feira de Santana. Aqui é a Avenida Getúlio Vargas. Aqui já é outro local, ó. Observe que aqui já é na... Aqui na Olímpio Vital aqui já... Cruzamento já indo para a Rua Nova, entrada da Rua Nova. Observe aí, ó. A situação aqui dos animais soltos, né? Cadê os órgãos, né? Para recolher esses animais. Olha só a situação. Certo. Tchau, tá bom. Então, tá bom. Até a próxima. Pésida, tchau.